Manda sim, manda sim Terminei com a minha mina Ela tava errada Cheia de neurose Fara com a ousada Sou cachorro, sou túnica VJ, Thiago, ESC O Único Tchau Voltei ser lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando perdido Que a minha saia é só procurar no mundo Que eu tô fudendo de segunda do fim Que eu tô fudendo de segunda do fim Tchau Voltei ser lixo e perigoso de novo Já faz uns dias que eu ando perdido Que a minha saia é só procurar no mundo Que eu tô fudendo de segunda do fim Voltei ser lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando perdido Que a minha saia é só procurar no mundo Que eu tô fudendo de segunda do fim Que eu tô fudendo de segunda do fim Voltei ser lixo e perigoso de novo Tá ligado, ô, Léo? Haha, ô, Léo, ô, Léo, Zera Balança, não cansa Eu quero ver você dançar igual no trança Te desafio e te faço uma proposta Rebola com tudo dentro Igual os vídeos que tu posta Segura a cama, coloca, outra em cima gostosa Galopa na porta, o tal é o jeito que malandro gosta Segura a cama, coloca, outra em cima gostosa Galopa na porta, o tal é o jeito que malandro gosta DJ Thiago SC, porra Entendeu? Não entendeu? Gal' first ぉi fudendo Filha da puta, ah calica Sem papo furado, cê tá aí pensando em mim Não sei se tá claro, que eu sou bem velho ou sozinho Te deixei de lado, foi aí que eu me perdi Lembranças no quarto, aquelas falangei Me arrependi, fiquei caída Quem que cê arrumou com a minha vida, fica Borda, ela não anda de fila, fica Imagina quando tá em cima, é que essa gostosa sim Quer ser tanta louca, quer colocadinha Escola a posição que eu vou dar safadinha Quando escuto o beat da latinha Escola a posição que eu vou dar safadinha Tá sedento a louca, quer colocadinha Escola a posição que eu vou dar safadinha Quando escuto o beat da latinha Escola a posição que eu vou dar safadinha Tá sedento a louca, quer colocadinha Escola a posição que eu vou dar safadinha Quando escuto o que te dar a tia Escolhe a posição que eu vou dar só a tia